O atacante Jack Daniels, que joga a segunda divisão inglesa pelo Blackpool, anunciou publicamente que é homossexual. Ele tem 17 anos e é o primeiro, olha essa informação, é o primeiro jogador a se declarar gay desde o Justin Fashanu em 1990. Tem horas que eu acho que a gente ainda está muito atrasado em vários aspectos, tem horas que eu fico um pouco mais positiva. Vocês estão mais negativos ou positivos? Nesse caso aí é mais negativo, né? Infelizmente, é uma realidade do futebol. As pessoas com outra orientação sexual que não seja de heterossexual, elas são muito perseguidas, elas são excluídas. Acho que a realidade é essa. E ele está fazendo isso num contexto de futebol profissional, onde você tem ali mais mídia. Não vai acontecer o que aconteceria na base de um grande clube brasileiro, por exemplo. Se um menino de 16 anos chega na base do Flamengo, do Bahia, do Corinthians, qualquer clube, e fala, ah, eu sou gay, eu sou homossexual, eu tenho certeza absoluta que ele viraria alvo de piadas internas, alvo de perseguição, ele seria excluído. A gente vê isso de uma forma muito nítida em qualquer estádio de futebol que você frequente. existe isso até dentro dos estados, né? Você vai no Rio de Janeiro, um torcedor que é homossexual é ligado a determinado clube. Você vai em São Paulo, outro. Em Minas, outro. No Rio Grande do Sul, outro. Enfim, são coisas lamentáveis. A gente está muito longe disso. Infelizmente, é um problema estrutural do Brasil, não é só do futebol. Então, isso acontece também em determinados cursos de faculdade, isso acontece dentro das Forças Armadas, isso acontece dentro das polícias. Depende do ramo de atuação. Se não tiver ali uma certa liberdade de expressão, um certo respeito a quem é diferente daquilo que é mais convencional na sociedade, isso acaba sendo alvo de perseguição e de muitas vezes até exclusão. E uma certeza absoluta, se um jogador de base de qualquer clube brasileiro se declara homossexual ou jogador, enfim, ele vai ser alvo de perseguição e muito provavelmente não vai conseguir chegar no profissional, mesmo que ele tenha muito talento para isso. Eu concordo com o Rodrigo em tudo que ele disse. Futebol é a vanguarda do atraso em todas as áreas. Eu tenho 45 anos, muito antes de jornalista, eu frequento estádio desde criança. Coincidentemente, eu ia muito no Paquem-Pum, jogava Corinthians ou no Morubim de Asiclato. Mas assim, eu nunca vi na minha vida, nunca vi, tenho 45 anos, já vi quase tudo, um casal de homens ou mulheres no estádio. Você sabe, eles estavam juntos, um beijo, uma mão dada, porque isso aconteceu, apanham como se fossem criminosos. Então, é na arquibancada. E assim, eu não sei, estatisticamente falando, quantos por cento de gays da população média, se é 10%, se é 15%, se é 20%. Mas é impossível que não tenha um gay jogando bola, um gay na arquibancada, é ridículo isso, né? Agora sim, é o meio que não é aceito. E assim, assim como eu não cobrei o Etenilson, eu aprendi isso, hein? Já disse, escrevi algumas colunas, aliás, eu falei e escrevi muitas coisas que eu me envergonho. Hoje eu penso diferente. Eu já cobrei vítimas por se posicionar, tem que se posicionar. Eu entendo ele na hora, hoje eu entendo ele na hora, porque eu não sei o que passa na cabeça, o que a pessoa sofre depois. Até hoje a hora eu tenho que dar entrevista sobre aquele caso, o grafite. Então, eu entendo um gay que não... Porque assim, o problema sexual dele é dele, não é meu e não é da sociedade. Então, ele não é obrigado a fazer uma bandeira, porque ele vira um jogador bandeira. E pouco importa mais o que ele faz em campo, porque ele vai ser sempre julgado ou odiado pela posição sexual dele. Então, assim, uma hora isso vai ter que acabar. Mas eu não vejo a hora. Eu vi uma melhora gigantesca em relação a vocês, mulheres. Dovitila. Tem uma irmã que é jornalista, você sabe, a Marília. Ela também gostava de... Uma mulher não podia ir no estádio sozinha. Ela tinha ir com o pai ou com o namorado e vestida de homem. Com blusa amarrada na cintura, toca. Quase como se fosse um jogo na Arábia Saudita. Para não sofrer assédio. Hoje em dia, e mulheres também sofriam uma barbaridade na sua profissão como repórter esportivo, fazer entrevista. Qualquer entrevista era dita, também saiu com o jogador. Era um absurdo. Não digo que não existe mais, porque eu não sinto que vocês... Mas dá para perceber que melhorou. Você vai no estádio hoje, você vê um monte de mulheres sozinhas, mulheres com namorado. Você não vê aqueles gritos absurdos que a gente ouvia nos anos 80 e 90 com uma mulher no estádio. Isso melhorou. Em relação aos gays, eu não vejo nenhuma melhora. Se eu voltar aos anos 80 na minha memória e hoje, é exatamente igual. Eu não vejo a menor diferença. E eu não vejo nenhum clube caminhado. O Corinthians usou a camisa 24 recentemente, porque o Cantigio pediu. Aí o diretor, hoje o presidente do Rio, fez uma piada homofóbica. Depois teve que pedir desculpa nas redes. Aí o Corinthians lutou. Agora teve na Libertadores. Quantos clubes não escrevem jogadores no número 24? É obrigado pela numeração que tiveram que colocar. Então, é uma coisa ridícula. É um número de camisas. É uma brincadeira que a gente fazia na chamada na terceira série. Quando caiu um menino, aí a escola tinha que mudar a ordem alfabética e botar uma menina de 24. Isso acontecia nos anos 80. Nós estamos em 2022. Eu não vejo a menor perspectiva de melhora. E você diz que está otimista, né? Eu não estou, não mentira. Estou bem pessimista em relação a isso. Não, eu falei que eu estava pessimista com relação a isso. Eu acho que realmente melhorou para as mulheres, mas para a questão homossexual, a gente ainda está muito atrasada. Esse negócio da camisa número 24 é um absurdo, né? Eu tentei explicar para um amigo gringo o que significava isso, né? Esse número 24 que vem do jogo do bicho, que é um viado. Não faz o menor sentido. Uau!